Opa, tem gol? Ah, aí, Ferral! Bata a tampa, João! Aqui, aqui, tem gol, tem gol! Olha, 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 sai! Toma, filha da puta! Pede pra sair, porra! Pede pra sair, porra! Toma, seu babaca! Seu ruibu babaca! Toma, seu pila da mão! Olha o horto lá, igual um boneco! Vai, porra! Vai gritando, João! Eu vou sair ali, atravessar ele. Não vou sair. Não vou sair ali, não vou sair. Vai, porra! Vai, porra! Vamos lá. Ah, tu! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Vira, vai, porra! Vai, porra! Quanto! Agosta, ó! Já ganhou, Diego, já ganhou. Um, dois, dois, três, ó. Ah, otário! Tomou a rala, Diego?